Olá amigos! No capítulo 44 da nossa novela favorita veremos que Bahar informa Peril que Sarp está trancado na mansão de Nezir, sua também é colocado no mesmo quarto que Sarp e Munir, Bahar também impede Peril de matar Nezir. O capítulo começa com Doruk cumprimentando Peril e perguntando onde estão seus filhos, ela responde que eles já estão dormindo e pergunta a Nezir se ela deveria se sentar. Ele diz que sim e ordena que ela fique de boca fechada. Mesmo que receba perguntas. Peril se sente Doruk diz que ali e Munir não estão, mas ele ainda quer agradecê-los por realizarem seu desejo. Bahar olha para ele surpreso e Nezir a cena com a cabeça. Na prisão, Yusuf se aproxima de seu filho e diz que não entende o que está acontecendo ou o que sua advogada Kism está tentando fazer, porque ela conseguiu transferi-los para um lugar melhor. Ele tem certeza de que tudo o que está fazendo tem um motivo. Arif diz que não sabe de nada e que se quiser informações deve perguntar a Salih, o líder da célula. Yusuf se aproxima de Salih e pergunta se ele conhece Kismin. Salih responde que sim e que ela, de fato, conhece todos os presos. Yusuf diz a ele que sua advogada os está ajudando, mas ele não entende por que ela está fazendo isso e por que ele obedece. Saí sozinho, ele olha atentamente e responde que não sabe. Yusuf diz que está bem e volta para a cama. Arif se lembra novamente de quando Kismin confessou que era filha de Yusuf, portanto, sua irmã. Ela perguntou se ele achava que não a conheceria um dia. Arif disse a ele que ele realmente pensava que tinha um irmão. Certa vez ele conseguiu vê-lo e sua mãe lhe contou que ele era um menino. Ele conta a ela sobre o momento em que quando era criança estava brincando na sala e ouviu que sua mãe estava discutindo com outra mulher que tinha um bebê nos braços e chorava. Ele pediu para ver Yusuf. A mãe fechou a porta e Arif correu atrás da mulher. Ela o apresentou ao bebê como seu irmão e depois foi embora. Um dos amigos de Arif perguntou de que cor era o cobertor do bebê e ele respondeu a azul, seu amigo disse que então seu irmão devia ser um menino. Kismin contou a Arif que sua mãe também lhe contou que um menino de olhos lindos ajudou e, sem saber, ele a salvou naquele dia. Ao ver o bebê deu um carrinho de brinquedo para a mãe, Kismin tirou o mesmo brinquedo da bolsa. Arif, sorrindo, pegou o carro nas mãos e disse que em todas as fotos de sua infância ele está com aquele carro e nunca se esqueceu dele. Por outro lado, vemos Kismin chegando com outra mulher na casa de campo onde Sarp morava com sua família. Quando ela sai do carro, um homem que está ali informa que nada aconteceu na casa, mas a porta está aberta o tempo todo, então pensa que não há ninguém dentro. Kismin diz a ele que gostaria de entrar e ver a casa. Os três entram enquanto Kismin caminha a ele e se lembra da conversa que teve com seu irmão, ela lhe contou que descobriu sobre ele quando sua mãe confessou que a traíram. Ele nunca mencionou o nome do pai e começou a ter problemas de memória, mas um dia disse o nome de Yusuf e o lugar onde poderia encontrá-lo, ao investigar percebeu que tudo o que sua mãe dizia era verdade e ele apenas se concentrou em encontrar aquela criança com olhos lindos. Foi então que ela começou a seguir Arif, ela fez isso antes de seu amigo Yer ser morto para conhecer as pessoas ao seu redor. Aí aconteceu o assassinato, Bahar Sesmeli desapareceu e tudo começou a tomar um rumo estranho. O que despertou sua curiosidade foi ver que alguém está pagando muito dinheiro para esconder informações, embora sempre seja possível descobrir algo útil por mais que paguem, para descobrir a verdade é preciso ter paciência e não desistir. Kismin pediu que ele contasse tudo o que se sabia e quem ele está protegendo com seu silêncio, se ele contasse, então ele prometeu não prejudicar aquela pessoa e resolver o caso. Mas Arif, depois de pensar sobre isso, respondeu novamente que não conseguiria. Kismin está na sala da casa da fazenda. A outra mulher avisa que já checou a casa e está tudo intacto. Eles nem tiveram tempo de fazer as malas. O homem também avisa que a cozinha está suja e se eles saíram de casa assim provavelmente foi por alguma emergência ou alguém os levou à força. Kismin ordena que eles saiam de lá e esta noite eles revisarão novamente tudo o que encontraram sobre Bahar Sesmeli. O homem pergunta quem é Bahar e por que ela é uma mulher tão importante. Kismin se lembra de quando Arif finalmente confessou a pessoa que estava protegendo. Ele deixou claro para ela que seu único objetivo é proteger Bahar e seus filhos. Se ele puder fazê-los felizes, poderá passar a vida inteira na prisão. Kismin não responde ao homem e sai de casa. Todos estão jantando e Azim se aproxima de Nezir para lhe entregar seu telefone, pois alguém está procurando por ele, Nezir pega o telefone e sai da sala de jantar. Peril espera que Azim vá embora também e pergunta a Bahar onde está Sarp, se eles estão lá devem tê-lo encontrado. Bahar diz a ele que quando eles chegaram ele não estava lá, Peril diz que então é um alívio saber que Sarp não está lá. Ele estava com medo e pensou que tinham feito alguma coisa com ele, Bahar se levanta e rapidamente conta a Peril a verdade em seu ouvido, que Sarp está em casa e eles o trancaram. Ela pede que ele não diga nada porque as crianças não conseguem descobrir, Peril pergunta se ele está morto então, mas Bahar responde que não. Se fosse esse o caso, eles não teriam razão para tê-los naquela casa. Ele está vivo, mas ela deve permanecer em silêncio. Nesse momento Nezir entra na sala de jantar e percebe isso, manda que parem de comer e todos vão para seus quartos. Bahar e as crianças estão trancados em seu quarto, Nizam pergunta o que ele estava conversando com Peril e Bahar responde que estava apenas avisando sobre como era Nezir. Nizam diz a ela que sabe que está mentindo e que uma das regras de sua família é não mentir. Bahar pede desculpas e diz que, como mãe, ela às vezes deve esconder informações para proteção de seus filhos. Nizam lhe conta que seu irmão decidiu mentir, escondendo deles o que havia pedido. Doruk diz que fez isso porque pensou que sua mãe ficaria com raiva. Nizam tenta discutir com o irmão, mas Bahar pede que ele pare. Ela entende que seu filho teme que ela fique com raiva, mas ela não entende o porquê. Doruk diz a ele que esse é o medo dele já que ela o proibiu de falar com Nezir. Bahar pede que entendam, porque hoje no jantar ele ordenou que Peril não falasse e talvez se o fizerem ele ficará bravo. É por isso que o silêncio é a melhor opção. Bahar pede ao filho para não esconder nada dele novamente, então ele fica com medo. Doruk dá um beijo na mãe e todos se preparam para dormir. Sarp e Munir estão presos. Eles ouvem a porta se abrir e um homem gravemente espancado e ferido é jogado no chão. Munir pergunta quem é e quando este homem levanta a cabeça, eles percebem que é sua. Munir, reconhecendo-o, corre para ajudá-lo e sua olha para eles com muito medo e tristeza, temendo o que vai acontecer. Kismi está se reunindo com as duas pessoas com quem trabalha e em um quadro ela tem as fotos de sua, Sarp e Peril. Ela aponta para a foto de Peril e tanto o homem quanto a mulher acenam com a cabeça e saem do escritório. Kismi se senta em sua mesa e continua revisando alguns documentos e trabalhando sem parar. No dia seguinte vemos que Henry chega ao seu refeitório e Seida está limpando o chão. Ele diz a ela que ela chegou muito cedo, mas que não deveria fazer toda a limpeza. Seida apenas pede para ele não se preocupar porque está quase acabando. A Tissi também chega e o cumprimenta. Henry pergunta por que ela também chegou cedo e a Tissi diz que não conseguiu dormir bem e preferiu aproveitar o tempo. Henry pergunta por que ela parece irritada e a Tissi responde que descobriu alguns dias atrás que Inver mentiu para ela sobre seu emprego. Agora ele trabalha em uma loja onde tem que trabalhar muito e sua saúde está em risco. Henry diz que gostaria de encontrá-lo em seu café, mas todas as vagas estão preenchidas. Seida intervém e diz a Tissi que tem uma ideia, mas ela apenas olha para ela e a ignora, depois entra na cozinha. Henry pergunta se eles discutiram de novo, Seida responde que a Tissi só está um pouco nervosa, mas Henry diz que não acredita nele, pelo que ela vê ela gosta de discutir com todo mundo, ele vai embora e Seida diz que se ele soubesse a verdade, certamente eu não faria tantas perguntas. Yusuf se aproxima de Arif e mais uma vez lhe diz que não parou de pensar em seu advogado. Ele tem certeza de que tudo o que faz por eles é feito com a intenção de obter dinheiro. Como existem pessoas tão importantes por trás disso, aquela mulher deve saber de alguma coisa. Arif pede que ele não fale mal dela e Yusuf pergunta se ele defende porque agora ele está interessado, ele concorda e será melhor para ele esquecer barrar de uma vez por todas. Yusuf continua dizendo que o advogado deles deve estar envolvido em alguma coisa e talvez, se eles perguntarem, ela possa até emprestar-lhes dinheiro. Arif olha para ele e o desafia a dizer-lhe a mesma coisa quando a vê só para ver o que acontece, e Yusuf senta-se ao lado de Arif, que se lembra de quando Kismi lhe disse que seu pai teve sorte de tê-lo como filho. Se dependesse dela, ela não estaria fazendo nada para ajudá-lo. Arif disse a ele que seu pai fez muitas coisas ruins, ele sempre os fez sofrer, isso não significa que ele não o ame, ele apenas pensa que faz do jeito dele, porque o protege para que ninguém o machuque. Kismi perguntou se Yusuf alguma vez tentou protegê-lo de alguém e Arif respondeu que não. Saí, o líder da cela ordena que preparem chá para Yusuf e Arif que coloquem na mesa as empanadas que Kismi trouxe. Todos obedecem e Arif agradece. Ao mesmo tempo, vemos Kismi acordando no sofá de seu escritório. Ela se levanta e vemos no quadro outras fotos correspondentes a Serin, a Tissi e em ver, ela se sente e a mulher com quem trabalha traz seu café e pede que ela revise o novo arquivo já que encontrou novas fotos. Kismi abre a pasta e a primeira foto que tira em mãos é a de Mert, filho de Nezir. Depois tira outra foto antiga mostrando Peril, sua, Mert e Nezir. Por outro lado, Nezir observa de seu computador a sala onde estão Sarp, Munir e sua, que com raiva se levanta da cadeira e diz que tudo isso é culpa dele. Ele deveria ter matado aquele homem quando teve a chance, ele teria acabado com ele e ficaria sem um tostão. Munir pede que ele não diga nada enquanto eles os observam e ouvem. Sua olha para Sarp que não pronunciou uma única palavra e apenas olha para a foto de Doruk. Ele pergunta a Munir o que está acontecendo com ele e Munir responde que aparentemente um dos filhos de Sarp foi assassinado. Sua fica surpreso e apavorado, ele se senta. No jardim da mansão, Bahar caminha com seus filhos na companhia de Azin. Doruk pergunta se eles podem ir brincar no campo de rosas. Azin responde que não podem, o homem disse que só os deixou sair para que não se cansassem de ficar dentro de casa. Bahar percebe que guardas estão guardando a entrada de uma pequena casa ao lado da mansão. Doruk aponta para os duas guardas e diz que quer perguntar se eles têm uma bola emprestada para brincar, Bahar diz que é uma boa ideia, mas Azin não permite e avisa que falará com Nezir para comprar uma bola. Ele pede que caminhem na direção oposta e Bahar fica olhando para aquela estranha casa com guardas. Seida se aproxima de Atice e pede que ela converse um pouco, Atice recusa e diz que está muito ocupada. Seida segue até a cozinha, a interrompe e pede que ela ouça. É sobre seu marido, em ver, para quem ela tentou ligar, mas ele não atende. Atice com raiva pede que ele o procure em casa à noite e a deixe trabalhar. Ela sai da cozinha. Sirin chega ao café com os pastéis do dia, Henry os recebe e avisa que não a viu ontem, Sirin lhe conta muito seriamente que o viu muito ocupado com algumas meninas e não queria incomodá-lo. Henry diz que então deveria compensá-la por isso, talvez esta noite, ele a leve para jantar em um lugar muito elegante. Sirin olha para ele e aceita o convite, Henry lembra que havia prometido sair com um amigo naquela noite e lamenta cancelar, para que possam deixar o jantar para amanhã se quiserem. Sirin diz a ele que se ele a levar para casa, ele aceitará de bom grado. Ela se despede de Atice e Henry sai do café. Quando Sirin chega em casa, ouve vários barulhos vindos de seu quarto. Ela entra furtivamente e percebe que viu e está procurando o dinheiro dos diamantes em todos os lugares. Sirin sorri e sai de casa, depois começa a bater na porta e toca a campainha. Evil arruma o quarto e abre a porta da casa. Sirin pede desculpas por ter deixado as chaves da casa, os dois entram e Sirin a impede. Ela pergunta se algo está errado, porque sua mãe perguntou a mesma coisa pela manhã e eles estão preocupados com ela. Evil se senta e diz que a verdade é que ela precisa de dinheiro, está muito endividada. O dinheiro que ele tem não é suficiente e ele precisa de uma grande quantia. Sirin pede que ele lhe conte qual é o problema dela e o que ela comprou para dever tanto dinheiro. Ele pode ajudá-la já que ela tem dinheiro. Evil confessa que pediu dinheiro emprestado a um agiota para comprar drogas, mas jura que o deixou há muito tempo e o que lhe cobram agora são juros que equivalem a 10 vezes mais do que lhe emprestaram. Sirin se levanta e diz que o ajudará no que puder. Ela tira 10 liras da bolsa e dá para ele. Evil pergunta se ela está brincando, porque o que você precisa é de 10 mil liras. Sirin começa a rir, pega a nota de volta e diz que nunca lhe emprestaria aquele dinheiro nem que se importava tanto com ele como pessoa. Porém, você pode pegar o ingresso e comprar um doce. Evil vai até seu quarto e Sirin pede que ele não se preocupe em procurar o dinheiro porque está no banco. Evil bate na porta assim que a fecha, Sirin rialto ao dizer que não consegue acreditar na idiota daquela garota. Sua diz que aparentemente eles vão passar fome naquele lugar, talvez eles não os alimentem. Munir aponta para o rosto dele e diz que a última comida que trouxeram estava cheia de abelhas, então ele prefere que não tragam nada. Sua pergunta como estará sua filha Peril e Munir diz que ela não deve se preocupar com ela, eles não farão nada com ela porque o problema dela é com eles. Ele olha para Sarp e pergunta se ele tem certeza de que foi seu filho mais velho quem foi morto e não seus dois netos. Sarp olha para ele com raiva, enxuga as lágrimas e apenas pergunta a sua quem deu sua localização para Nezir. Imediatamente, ele ataca sua e reclama com ele por ter retirado os guardas de sua casa, por ter nos traído e por nem se importar com seus filhos. Munir os separa e diz a Sarp que ele está errado e ajuda a sua que lhe diz que se isso fosse verdade, ele não estaria naquele lugar no mesmo estado que eles. À noite, Atice se despede de Henry e sai do trabalho. Alguns segundos depois, Seida também sai e caminha atrás de Atice. Os dois se encontram no ponto de ônibus e sobem no mesmo veículo. Ao chegarem ao destino, Atice percebe que Seida está perseguindo e para na frente dela. Atice pede que ele não perca tempo, já que ele não planeja falar com ela, se não estiver seguindo seria melhor que ele andasse na frente dela. Seida continua seu caminho e Atice decide entrar em uma loja para comprar algo que havia esquecido. Enquanto isso, Inver se despede de seu chefe, Sr. Hassan, que lhe pede para não se esquecer de chegar cedo amanhã. Inver lembra que pela manhã ela lhe disse que não trabalharia mais com ele. Asam pergunta por que Inver diz que é devido a problemas de saúde. Recentemente ele passou por uma cirurgia cardíaca e por isso não pode continuar levantando as grandes caixas do mercado. Hassan tem alguns problemas de memória e fica dizendo a Inver que o espera amanhã cedo. Inver apenas olha para ele com tristeza, diz que está bem e vai embora. Atice chega em casa e pede a Serin que ajude com as sacolas do mercado, são pesadas porque são 5 quilos de farinha. Serin pergunta à mãe por que Seida veio até sua casa, ela chegou a 5 minutos e está fazendo café na cozinha como se fosse sua casa. Seida sai para a sala e Atice pergunta o que ela precisa, a loira responde que quer ver Inver e conversar com ele. Serin avisa que seu pai está um pouco atrasado hoje, então ele deveria dar um passeio para não ter que ver seu rosto ou aguentar. Seida diz que está frio lá fora e que não há problema em esperar, Serin pega as malas e diz que ela é uma mulher insolente, Seida responde que sua insolência não é tão grande quanto a de quem mexe com o marido da irmã. Todos percebem que Evil abriu a porta e ouviu tudo, Serin se tranca na cozinha e Atice em seu quarto. Evil se senta ao lado de Seida e diz que é melhor fazer companhia a ela. Serin fica com tanta raiva na cozinha que pega os 5 quilogramas de farinha e joga no chão. O que eu não sabia é que o saco estava aberto e toda a farinha caía nele. Evil está sentado ao lado de Seida e pergunta se ela já pensou em visitar sua mãe. Seida responde que não sabe, já que não a vê há muito tempo. Evil diz que ela e Henry também não viram suas mães depois da morte da avó, mas ela acha que eles irão na próxima semana para motivos de herança, já que aparentemente alguém quer comprar seu terreno. Serin abre lentamente a porta da cozinha e sai de joelhos com os cabelos e as roupas cobertos de farinha até conseguir entrar no banheiro sem ninguém perceber. Evil muda de assunto e diz a Seida que se sente muito mal por Henry porque gosta muito de Serin, Seida pergunta por que ela deveria se preocupar com isso e Evil responde que Serin tem um amante muito mais velho que ela chamado sua, um homem que até compra diamantes para ele. Além disso, se você ouviu corretamente, ela também flertou com o marido da irmã. Seida pede para ele não se envolver no que não lhe interessa, Henry já é adulto e pode cuidar de si mesmo. Nesse momento em ver entra em casa e Seida o cumprimenta com um grande abraço. Ela diz a ele que veio vê-lo porque quer falar com ele. A Tice sai de seu quarto e avisa que hoje chegou cedo, em ver dá a notícia de que ela acaba de pedir demissão do emprego na loja. A Tice se sente aliviada e abraça em ver, que lhe diz que ela deveria começar a procurar outro emprego rapidamente. Seida intervém, sorrindo, diz em ver que ela não precisa procurar emprego, pois a cafeteria de Arif está sozinha e abandonada. Se comparecer, poderá gerar renda para si e para Arif. A Tice acha que é uma boa ideia, ele não terá que trabalhar tanto lá. Em ver diz a eles que não se sente bem em receber dinheiro que pertence a Arif. Ele pode cuidar dos negócios com prazer, mas não ganhará o que outra pessoa merece. Seida deixa claro que ganhará o dinheiro com trabalho e esforço. Isso é o que Arif iria querer, em ver pensa melhor e diz que pode até ficar na casa de barrar e acompanhar Seida para economizar no transporte. Serim sai do banheiro e em ver pede a Seida que fique para jantar, mas ela responde que agora deve ir jantar com um amigo e está esperando por ele amanhã cedo para abrir o refeitório para que ele possa trabalhar. Ela pega suas coisas e sai de casa, em ver conta a Tice que sua filha Seida cresceu muito e vai até a cozinha. Serim diz que acha que Seida vai jantar com Henry agora. Ela apenas disse que tem um jantar e coincidentemente Henry cancelou o jantar de hoje para ir com outra pessoa, tem que ser com Seida. A Tice diz a ele que deve ser uma coincidência, Serim ainda está com muita raiva e se tranca no quarto. Por outro lado, Nezir, Peril, Bahar e seus filhos estão sentados à mesa jantando. Bahar percebe que Peril está lentamente pegando uma faca e colocando-a em sua jaqueta. Ela pergunta a Peril se ela está bem porque parece um pouco pálida, Peril responde que se sente bem, mas Bahar se levanta e toca sua testa. Ela tenta fazer uma massagem nele dizendo que ele está com febre alta e não está bem. Bahar então pede a Nezir que permita que ele leve Peril para seu quarto. Nezir responde que pode ir sozinha se quiser, Bahar diz que também quer ir ao banheiro, para que ele aproveite para carregá-la caso ela fique tonta na escada. Nezir concorda, mas ordena que ele seja rápido. Bahar avisa aos filhos que está voltando e caminha com Peril em direção aos quartos. Ela pede que ele lhe dê a faca que guardava, mas Peril, muito zangado, responde que não o fará. A única coisa que ela quer é matar Nezir, Bahar diz a ela que mesmo que ela consiga eles não hesitarão em matá-la e a seus filhos também, Peril dá a faca para Bahar, que também a esconde rapidamente, comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!